Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês, e hoje meus amigos eu vou trazer uma lista um pouco diferente. Na verdade, isso me foi pedido muitas vezes aqui ao longo dos últimos meses, anos talvez, pois muitos queriam saber quais são os jogos exclusivos do Playstation 4 mais premiados. É claro que alguns são muito óbvios, muita gente sabe qual é talvez o mais premiado, o segundo ou o terceiro, mas nem todo mundo sabe quais são os 10 jogos mais premiados do Playstation em geral. A gente vai trazer aqui a lista completa de todos os jogos mais premiados do Playstation. Então você vai ter desde jogos um pouco mais antigos, quanto também é claro, jogos mais novinhos. Então meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, quais são esses jogos, quais jogos que receberam mais prêmios entre todos já feitos pela Playstation Studios, já vai deixando o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto pelo no que se inscreve, e não esquece de clicar no sininho, porque o Youtube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, bora lá! E bem, meus amigos, você percebe que a lista é muito brutal, quando o décimo jogo mais premiado da Playstation Studios é nada mais, nada menos do que Marvel Spider-Man de 2018, que recebeu apenas, sim, apenas 22 prêmios de melhor jogo, sim senhor. Esse jogo daí, na minha opinião, foi um marco no mundo dos games, já que ele trazia de volta o Spider-Man após alguns fracassos aí nas nossas telinhas e nossos consoles. Sim, vale lembrar que a gente teve alguns jogos de muito sucesso na geração do Playstation 1 e tudo mais, mas o Aranha passou longos anos sem ter um título de peso, e ainda viu um dos seus maiores rivais, o Batman, emplacar uma trilogia de imenso sucesso, que é a trilogia Arkham. Mas então, a Insanic recebeu essa tarefa, abraçou ela com força e trouxe um dos melhores jogos já criados para o Gleisão 4. Mundo aberto, maravilhoso, perfeito, bonito, uma Nova York repleta de coisas para se fazer, missões paralelas, uma história principal muito bacana, e o mais interessante, trouxe um Homem-Aranha mais experiente. Ao invés do clássico Peter Parker, aprendiz, novatão, que a gente sempre tem ali, ou nos cinemas, ou nos jogos, agora a gente teve um Peter Parker cascudo, calejado, que já enfrentou bastante coisa e que está pronto para o desafio do game. Então, Spider-Man entra aí na nossa lista como o décimo jogo mais premiado da história do Playstation. Na nona colocação, a gente tem também outro jogo brutal, Bloodborne de 2015, sim senhor. Bloodborne 2015 acabou recebendo 33 prêmios de melhor jogo do ano. E é inegável que essa é mais uma das pérolas da From Software, e na minha opinião, solidifica a From Software como hoje talvez um dos estúdios mais confiáveis que se pode ter no mercado de games. A gente sabe muito bem que vários estúdios conseguem trazer um game aqui a colar que são muito bons, que são bons tecnicamente, que tem uma evolução no combate, uma nova narrativa e tudo mais. Mas aí o próximo título, exemplo, CD Projekt Red, acaba sendo um fracasso, como foi Cyberpunk. Só que a From Software, ao longo dos últimos anos, na verdade, ao longo da última década, conseguiu fazer algo substancialmente diferente. Ela conseguiu emplacar vários jogos, ó, com notas altíssimas e muito bons. Vale lembrar que tivemos aí o maravilhoso Demon's Souls e na sequência a trilogia Dark Souls. Após isso daí, a gente também teve o Bloodborne, que na verdade foi feito ali entre o 2 e o 3. A gente teve também outro jogaço, que foi o quê? Sekiro Game of the Year. E agora temos o lançamento de Elden Ring, confirmando que a From Software é talvez o melhor estúdio hoje atual. E Bloodborne é isso, um jogo com uma dificuldade enorme, com gráficos belíssimos para sua época. Infelizmente até hoje não temos uma versão dele 60 FPS, porém o jogo continua sendo maravilhoso de se jogar. A gameplay dele, na minha opinião, é muito melhor que a gameplay de todos os Dark Souls. Na verdade, para mim, até o Dark Souls 3, ele bebe muito da gameplay do Bloodborne. Para mim, a gameplay dele é um pouco mais parecida com a do Bloodborne do que com a dos outros dois títulos. Mas é realmente um jogo incrível. Adoro o Bloodborne. Quem quiser andar pelas ruas de Arna, prepare o coração, prepare a cabeça, prepare a fadiga. Porque com certeza você vai sofrer, mas você vai se apaixonar pelo game. Vale lembrar que esse jogo está disponível na PS Plus Collection, ok? Agora também temos que falar de outro jogo que é muito diferente dos dois anteriores. Que é o que? É o Journey, jogo de 2012 que conquistou o coração de todos, com 58 prêmios. Sim, senhor. Journey foi lançado originalmente para o PS3, pelo estúdio Death Game Company, Trick Pixels, e claro, pela Santa Mônica também. Porém, é claro, ele foi relançado para o PS4, tamanho sucesso. O Journey é um jogo muito legal, muito divertido. É claro, ele não tem aquelas evoluções gráficas, aquelas evoluções de combate que os demais jogos têm. Mas isso se trata também porque ele não tem foco nisso. O jogo é mais focado na narrativa. E ele faz isso de forma esplêndida. Eu adoro Journey, acho um jogo incrível. Tem-se o seu momento para jogar, sim. Não é um jogo para qualquer hora. Tem que ser naquele momento onde você quer experimentar um jogo mais profundo e um jogo mais cadenciado. Não é aquele jogo tão corrido e porradeiro. E isso pode afastar muitas pessoas. Mas é um jogo excelente, que por isso está aí na oitava colocação. Mas ao contrário do Journey, Ghost of Tsushima de 2020, com 60 prêmios, traz tudo isso que a gente viu nos jogos antecedores. Como o quê? Um combate muito bacana, uma história muito bem feita, gráficos assustadoramente realistas. O jogo é incrível. E como disseram, a galera lá da Sucker Punch é mais japonesa do que os próprios japoneses. Esse jogo é um jogo de época, um jogo que se baseia na história do próprio Japão. E o Japão originalmente é a casa da Sony também, por mais que a gente se esqueça disso, pois hoje é uma empresa nipo-americana. O jogo foi o primeiro game a ganhar nota máxima da revista japonesa Famitsu. Tornando então o primeiro jogo ocidental a fazer isso. O jogo é incrível. A história de Jin é formidável. O combate é maravilhoso. Os gráficos são impressionantes. E a invasão mongol foi retratada como nunca antes foi vista em qualquer game já feito. Então por isso o nosso querido Ghost of Tsushima está aí na sétima posição. Na sexta posição temos então Horizon Zero Dawn de 2017 com 69 prêmios. 9 prêmios a mais do que o Ghost of Tsushima. Horizon foi uma intentona maravilhosa da guerrilha, pois ele trouxe uma personagem forte, cativante, querida, com traços marcantes que conhecemos aí, a Aloy. Além do mais ele pegou uma ideia muito já utilizada, mas reciclou ela totalmente. E que ideia é essa? Futuro pós-apocalíptico. As máquinas dominaram. Seria muito fácil jogar ali, botar uns Terminators, ou então uns personagens muito parecidos com os Terminadores, né? Uns robozinhos, uns jatinhos, uns aviões. Mas não, eles foram mais ousados. Eles trouxeram figuras mitológicas, eles trouxeram figuras pré-históricas em formas de robô. Eles trouxeram monstros colossais, beberam da fonte de Monster Hunter, ousaram. Mundo aberto enorme, gráficos muito bons para aquela época. Gameplay que eu sei que às vezes é criticada por algum aqui e acolá, mas que é maravilhosa. Se você hoje tiver um PlayStation 5, faça um favor. Pegue e jogue essa nova versão do PlayStation 5 de Horizon Zero Dawn, que foi disponibilizada aí pela Sony. Inclusive foi dado de graça ano passado no Play at Home. Horizon Zero Dawn é com certeza um título a se levar a sério. E agora a gente pode ver como a guerrilha conseguiu aprender ainda mais e trazer um jogo ainda mais perfeito que é o Forbidden West. Então eu recomendo demais, Horizon Zero Dawn está aí nessa posição porque fez por merecer. Já na quinta posição temos aí o Death Stranding com exatos 112 prêmios de melhor jogo do ano. Guys, é incrível, pois o Death Stranding é um dos primeiros jogos que a gente traz aqui nessa lista que foi muito questionado, né? Muita gente disse que era cansativo, muita gente disse que era um jogo meio que monótono, muito cadenciado. Mas o jogo por si só, ele tecnicamente, ele é perfeito, quase que livre de bugs. O jogo é muito bonito se você prestar atenção. Se você tiver longas horas, volto a repetir, longas horas, porque só aquele capítulo 3 vai te tomar horas e horas e horas de sua semana. Você vai jogar e você vai sair dali com um pensamento diferente a respeito do game. O game ele trata de forma muito abstrata de uma tentativa do protagonista de reconstruir a humanidade em forma de entregas. Enquanto ele vai tentando escapar de criaturas sobrenaturais que vão aparecendo ao longo da gameplay. Eu sei, pode parecer simplório, mas não é. O jogo é bem interessante, os gráficos são maravilhosos, o mundo aberto é sensacional. E por isso, Death Stranding conseguiu nada mais, nada menos do que 112 prêmios de melhor jogo do ano. É inegável que ter Kojima como o seu líder principal faz com que o jogo já seja mais bem visto que os demais. Só que não se pode tirar o mérito, o jogo realmente é muito bom. Se você tiver garra, se você tiver força, você vai terminar esse game e você vai pensar talvez diferente do que muitos pensam sobre o game. Mas é claro também que Death Stranding não é um game para todo mundo. O Uncharted 4, a Tiff's End de 2016, tem aí 188 prêmios e por isso fica na quarta posição. O fim da aventura de Nathan Drake. Aquele mesmo Nathan Drake que a gente conheceu no primeiro Uncharted. Evoluiu, se tornou um personagem, uma pessoa, um homem mais contido. Mas ao mesmo tempo, não deixou de lado suas aventuras. Eu adoro o Uncharted 4, não é o meu Uncharted favorito. Eu até me surpreendo de ele estar na frente desse Uncharted na hora de jogos mais premiados. Pois o jogo que eu mais tenho a presa da série Uncharted é com certeza o segundo, o Uncharted 2. Mas ao mesmo tempo, ele é uma clara produção hollywoodiana. O jogo teve um dos maiores orçamentos até hoje da Playstation Studios. Ele é incrível graficamente, não tem bugs. Pode soar um pouco repetitivo para quem já jogou os outros três Uncharted. Mas, é claro, é o fim de uma saga. É o fim de uma era. E a Nauridog conseguiu fazer isso com perfeição. Por isso, o Uncharted 4 está aí na quarta posição e tem exatos 188 prêmios de melhor jogo do ano. Não dá para deixar de fora, não é mesmo? The Last of Us de 2013 também está logo aí na sequência. Com exatos 257 prêmios, meus amigos. The Last of Us é um jogo incrível também. Mostrou todo o poder que o nosso PS3zinho ainda podia dar. Todo o poder que o PS3zinho tinha guardado até o último dia de sua geração. E o jogo, ele não deixou por menos. São 257 prêmios e por isso ele é o terceiro jogo mais premiado exclusivo de Playstation. O jogo é realmente incrível. Eu gosto muito desse game. Eu acho ele, com certeza, uma das obras-primas que a gente teve na última década dos games. Vale lembrar que a gente coloca um personagem cisudo, que já sofreu, que já se calejou, que já teve perdas. Agora é responsável por uma garotinha. E essa garotinha, de forma muito simplória e de forma muito tímida, consegue tocar o coraçãozinho do nosso Joelzão da massa. E isso daí é mostrado de pouco a pouco ao longo da progressão do game. Você vê como o Joel muda em relação a ele. Como ele muda em relação até mesmo a outras pessoas dentro dessa gameplay. E por isso ele merece esses 257 prêmios. Vale lembrar também que temos uma versão remasterizada desse jogo, que também está na PS Plus Collection, que é incrível. Muito bonita. Você não vai se arrepender de jogar caso tenha a oportunidade. Jogo impressionante aí. The Last of Us de 2013 tem, então, o seu lugar no pódio e, claro, a sua medalha de bronze. Agora já chegando no segundo colocado por apenas um prêmio a mais que The Last of Us de 2013, está God of War de 2018. A história do Cleitão, bom de guerra, o cara mais bruto da história dos games, ele já tinha feito muito sucesso, mas nunca tinha chegado em um ápice como ele chegou aí em 2018. Isso daí é algo muito importante, porque tem muita gente que critica God of War ao longo dos últimos 3, 4 anos, falando que ele mudou demais, que ele perdeu a essência. Na minha opinião, realmente, ele mudou demais, mas ele mudou para melhor. E só baseado em prêmio a gente vê, nenhum God of War anterior está nessa lista, somente o de 2018. E mostra o quão feliz foi o Cory Barron em ter ousado, ter utilizado de elementos mais modernos de gameplay, pegar elementos da série Soul, como outros jogos fizeram. O próprio Assassin's Creed fez o mesmo, e isso foi muito inteligente. O game é formidável, a narrativa é impressionante, e o melhor é que eles tiram aquela imagem de Brukutu, idiota do Kratos, e colocam a imagem de um pai surrado, calejado, e que aprendeu com seus erros. E tenta repassar o seu aprendizado para o seu filho, da forma que tem que ser feito no mundo moderno, no nosso mundo, né? Você, pai, tenta aprender com seus erros, e tenta passar para o seu filho. O que você aprendeu com todos esses seus erros? E isso me impressionou, me cativou demais. Depois que eu virei pai, então eu rejoguei o God of War, e vou ser bem sincero que teve até um outro significado para mim, viu? Então, eu recomendo demais que caso você nunca tenha jogado esse game, que tem 258 prêmios, e está aí na segunda colocação, medalha de prata, dê uma atenção a ele. Sei que é muito difícil, o game está na PS Plus Collection, mas caso seja o seu lugar, o nunca jogador de God of War 2018, está aí, 258 prêmios para te convencer. E, inegavelmente, o primeiro lugar é dele, The Last of Us Parte 2, 294 prêmios de melhor jogo do ano. Guys, para quem não sabe, The Last of Us Parte 2 não é só o exclusivo mais premiado da história da Playstation. Ele é o jogo mais premiado da história do mundo dos games. Nenhum jogo ganhou tantos prêmios. Nenhum jogo foi tão hypado. Nenhum jogo foi tão comemorado. É real mesmo. The Last of Us Parte 2, por mais que ele não consiga cativar todos que se encarinharam por alguns personagens lá no primeiro game, e agora a gente tem uma história de vingança por parte da Ellie, ele é um jogo que, tecnicamente, é muito bem feito, a narrativa dele é muito boa, a história é contada de forma espetacular, o diretor de arte desse game acertou muito, o diretor de trilha sonora, então, é um deus. Deveria receber prêmios e mais prêmios por parte da Playstation pela obra-prima que ele conseguiu criar. The Last of Us Parte 2 não é o meu favorito dessa lista, sou bem honesto, mas ele, com certeza, é um game que a gente vai se lembrar daqui, talvez, há 30 anos, de tão incrível, de tão ousados que eles foram. Sei que muita gente encara somente como lacração, ah, lacraram aqui, lacraram aqui, mas eu acho que se você der uma atenção para esse game, por mais que ele não vá ser o seu exclusivo favorito da Playstation, ele vai te mostrar que teve muita coisa boa que foi trazida por The Last of Us Parte 2 e que se tornou meio que consenso nos demais games após o seu lançamento. Tá ok? Bom, meus amigos, lembrando, é claro, que esse não é o meu top 10 melhores jogos da Playstation, né? A gente tem que ser bem sincero, esse daí é o top 10 melhores jogos do Playstation mais premiado. Tá ok? Comentem aí o que vocês acharam a respeito disso tudo, quais jogos vocês gostaram dessa lista, quais vocês não jogaram, quais depois dessa lista vocês tiveram vontade de jogar, porque esse é o intuito, se você não conhece todos esses títulos, que você conheça agora. Bem, espero que tenham curtido esse vídeo, caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, pôs pra mim que se inscreve, e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então falou pro Dog Gang, aquele abraço, e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus